Bem, nós estamos aqui no lançamento de três variedades de algodão, fruto de uma parceria da Embrapa com a Fundação Bahia. E eu estou aqui justamente com o presidente da Fundação, Adhemar Marçal, e vou perguntar para ele, como é que foi essa questão da parceria e esse resultado obtido agora? Olha, é uma parceria que está completando 20 anos de Fundação Bahia, e vem trabalhando muito no desenvolvimento de variedades que vem atender a necessidade da região, a necessidade dos produtores do oeste da Bahia, não só do oeste da Bahia, como também do Mato Piba e, obviamente, para o centro-oeste também. A nossa região, hoje, os materiais que nós usamos servem não só para o Mato Piba, mas para o oeste da Bahia. É uma parceria, sem dúvida nenhuma, muito séria, com muito trabalho, com envolvimento de muitas mãos para chegar com uma variedade que venha atender a reivindicação do produtor. Esse que é o principal, porque em um momento em que a agricultura cada vez mais precisa dar rendimento, produtividade, oferecer tecnologia é uma questão fundamental. Sem dúvida nenhuma, hoje, mais do que nunca, o produtor está precisando de variedades com tecnologia, que venha, que sejam variedades produtivas, resistentes à doença, a nematóide, a ramulária, que muito tem, hoje, criado uma série de problemas. E essas são variedades que realmente fazem a diferença. A gente está apostando muito, sem dúvida nenhuma. É o começo de muitas outras que vão vir a partir desse lançamento. Muito bom. Falando um pouco sobre o trabalho da fundação, que é tão importante, como que ela tem atuado em benefício do produtor aqui da região? Olha, ela vem atuado de forma, assim, buscando ver realmente a necessidade da região, a necessidade do produtor, buscando produzir variedades resistentes às doenças, baixando o custo, aumentando a produtividade, variedades que venham produzir bem na região, que se adaptam. Variedades precoces, altamente produtivas, é o que a gente busca se você diminui a quantidade defensiva que você usa em função de ser variedades precoces. De certa forma, a gente está dando uma turbinada no projeto em parceria com a Embrapa. não só de algodão, mas como soja, milho e aquilo que a região reivindicar. Muito bem. E o evento? Aqui é a Bahia Farm Show. Como é que está vendo essa edição, a décima terceira? Quais são as perspectivas? Olha, cada vez a gente fica muito surpreso com tudo aquilo que o produtor consegue fazer. A gente vem de um ano passado com uma certa dificuldade, uma safra não muito boa. Esse ano, sem dúvida nenhuma, a safra promete, o algodão promete muito, a soja já está realizada, uma produtividade bem interessante. E acredito eu que, sem dúvida nenhuma, a gente supera o faturamento do ano passado. A expectativa é essa. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, pela parceria e pelo lançamento. Nós é que agradecemos. Em nome da Fundação Bahia, eu agradeço a todos aqueles que, de uma forma, vêm contribuindo para que a gente possa gerar emprego e renda e sustentabilidade para a região, desenvolvendo genética que venha atender aos produtores. Obrigado. 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 Obrigado.